Olá meninas, tudo bem? Hoje Maria Cristina vai ler um texto que encontrou na internet e que achou muito interessante e este texto vai ser especial, dedicado a todas nós mulheres, no nosso dia 8 de março, ok? Então não sai daí meninas, vamos ouvir Maria Cristina ler esse texto. 10 homens e uma mulher 11 pessoas estavam penduradas em uma corda em um helicóptero Eram 10 homens e uma mulher Como a corda não era forte o suficiente para segurar a todos, decidiram que um deles teria que se soltar da corda Eles não conseguiram decidir quem, até que finalmente a mulher disse que se soltaria da corda Pois as mulheres estão acostumadas a largar tudo pelos seus filhos e marido Dando tudo aos homens e recebendo nada de volta E que os homens, como a criatura primeira do mundo, mereceriam sobreviver Pois eram também os mais fortes, mais sábios e capazes de grandes façãs Quando ela terminou de falar, todos os homens começaram a bater palmas E caíram da corda Um beijo especial a todas as mulheres do mundo inteiro No seu dia internacional E em especial a você A você mesmo que está assistindo este vídeo agora Que Deus abençoe a vida de todas vocês Feliz dia internacional da mulher